Tamo junto BT precisou pagar pelo excesso de peso Precisou Pior que precisou Li, Mi, Nha, Salve Datuga E Amesterdam Você F1 Gostou? Legaliza em todo o mundo Pô, se tivesse um pouquinho de mais tempo ia dar Mas não teve, não deu tempo Salve Lima Mei, gostei do novo layout Obrigado Tamo junto Tamo junto, Renan Obrigado aí pelo seu Subscriber